Música Mônia Música 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 É... A colar. É... O bebê é um pouco mais saudável, agora está em casa. É... 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 Se inscreva no canal. O que é? O que é isso? Ele tem um pedaço de fazenda. Eles têm uma pedaço. É. Ele tem um pedaço com a pedaço de gente a partir dela? Sim. A pedaço de gente que ela era de supplantos. Apenas as pontas de gente. Você está respondendo a nós? Eu vou dizer uma pedaço de gente. O que é isso? Olá, meu deus. Amém. Que foi a pedaço de gente. Mas eu quero dizer que a pedaço de gente, Se inscreva no canal. Para ele não encerramento, nos bahvoremos. Mas, no saber está tem, se está arrumando e viriluppa. Agora, umar. Firiz é que você acha que você acha? Você acha que ele não é? Ele não está nosfer, mas ele não se separou. No, mas não é isso. Ele não está se separando. Onde corra? Ele morra com unsurra. Onde corra é? É. Pourquoi aquecer? É lá. É lá, lá vamos afirar. Guau sobre, guau observe! Guau sobre, guau! Guau sobre! oh ah ah você vai fazer isso aí? ah ah quem morreu? sim se você morreu? se você morreu? esse é que? eu não sei não sei Como é que é que é que é que é que é que é o caméraman? É que é o caméraman, que é o caméraman. Você vai ver? Sim, sim. Certo, 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 certo. Oh, meu Deus. A gente pode ver com essas coisas? Não, não, não. Não, não. Idem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é verdade ai eu deve dar tерь porque ? claro é a vida é a vida aqui e Joab ia ter sentido aqui Olhe. Ah. Ah. Da-da-fé. Da-da-fé. E-jol. é ele seu Hany ele está aqui é ele seu Turê ele está aqui ele está aqui é ele é ele é ele ele está aqui ele está aqui ele está aqui em quando você vai morrer ele fica aqui Por que o chão? Não, não é só o senhor. Mas o senhor? A mãe ficou com os filhos. É assimilado? Eu não. Você vai para quem? O que é? Você quer falar? Você quer falar? Não vou falar. Eu sou. Eu não sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Você não é? Eu sou. Eu sou. Eu vou usar a batalha de nós. E a batalha. Eu vou usar as batalhas. Eu vou usar a batalha de batalha. Nós vamos usar batalha de batalha de batalha. O que eu quero falar? Esses são os animais da área. Eu quero acreditar com os animais. Eu perdi todos eles. Eles precisam de tomadas do nosso budiço aqui. Até mesmo tempo. Eu vou dizer que o porquê 가za muito. Eles vão ser feitas e já vão produzidos. E para respirarados. Quando os moradores passaram a fazer isso, eles estavam sentindo no bota do mundo. Eles estavam sentindo o bota do mundo, então eles estavam sentindo os bota. Mas eles estavam sentindo. Eles estavam sentindo. Eles estavam sentindo. Então eles estavam sentindo. Sim, eu estava com a armadura. Um abraço! Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Vou te dar um vídeo para você. Eu vou te dar uma olhada. e não há nada ebdu 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 Essa é a parte de a camada. A camada é um pedro. Um pedro de cabroso sim, mas não conseguia. Um pedro de cabroso, para a camada. Eu acho que é um pouco mais fácil. O que é que você está fazendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A gente não sabe como se ele não está. Não é que ele está. Você está fazendo isso. Não é que ele está fazendo. Não é que ele está fazendo. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. воia isa. Vamos agora! Vamos ver se você não vai fazer isso! Vou fazer tudo em casa! Vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos lá? Vamos, vamos agora. na hora abissi halal to can't design it or body and baka mulu or a top de andy what does is aura it how what it from eu disse que você está aqui você tem alguém que se fiz? é que você sabe não é eu dei recebidas eu vou ter a boca eu vou ter a boca é isso eu vou torcer 1 Cabeza Eu vou mandar O meu filho Isso já está Forças Forças Por favor É muito bom! Você está na sua casa? Você está vendo? Você está vendo? Obrigado! Não é? Você está na sua casa? Esse é o meu filho Estou indo embora Não é? Eu quero ver Eu tenho a ver Eu tenho a ver Eu tenho a ver Não, não Eu tenho a ver Eu tenho a ver Masha'Allah Eu tenho a ver Sim, não tem nada! Não, não é muito bom! O que é? Ele dormiu com o meu filho. É tudo certo? Que bunda? E aí que vamos fazer? Quando eu destruí Oura. Agora vamos lá. Todos os mari. Para nós... Eles conseguem ganhar todos os fãs. Vamos lá. Para as dicas. Para as dicas dela. Faz-las? Faz-las dela. FFF, assim phosph Buffett, o pessoal do nosso reso?